Foi um passe curto, não deu pra aproveitar. Lá vem ela por cima, mandou a bomba! Entrou, é gol! Incrível! Vantagem de dois gols, foi importante aumentar. Tem que ter muita categoria pra conseguir marcar um gol desse jeito. Eu não sei o que foi mais bonito, cruzamento, gol de 100 pulos ou a sua narração, caro meu? Tem que ter um desempenho no